Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal! Somos peças e poesia, o tom de ventania, que é carioca Põe, põe, padaria, friã de melodia, filme e foto Mas antes de começar o vídeo, eu vim indicar o canal da Juliana Vieira, mãe de gêmeas Lá ela grava vídeo de vlog, rotina, comprinhas, diário da reforma E cuidar dos seus cabelos também Ela tem filha gêmea e uma nasceu com sequelas Então ela também grava a rotina do dia a dia no hospital, cuidando das meninas Então vão lá conhecer as filhas dela, tá? Não esquece de deixar o like, de se inscrever lá no canal Vou deixar o link passando aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários E vou deixar um print passando aqui na tela do canalzinho dela, tá bom? Conto muito com vocês Um super beijo e bora voltar pro vídeo Gente, eu vim aqui em Nova Campina pra comprar um negócio E Cybele pela praça e tá aqui na praça, né? Ela tá aqui brincando na praça, vou mostrar pra vocês É o escorrego É o escorrego É o escorrego Tchau! Boa! vai balança um, dois, três e já ai a cabeça eita desce, desce vai ajudar ela a descer gente, botei ela no pula-pula que ela tava querendo ir pula, Sibeli pula pula mamãe, pula mamãe, pula-pula é, pula-pula gente, agora eu comprei um sorvete pra Sibeli, meu irmão sorvete sorvete, Sibeli e eu comprei aqui e eu comprei aqui é gostoso? sorvete salão aqui pra grafina salão de filetinho esse aqui é, todo em guia come, Sibeli, sorvete gente, peguei um pra mim também e a Sibeli e a Sibeli, eu tô aqui comendo o dela tá gostoso, Sibeli? tá gostoso? tá? delícia? gente, vim aqui na farmácia vou comprar esse creme aqui, ó R$10,99 e depois eu vou em outra farmácia pra comprar fralda porque gostei muito dessas daqui não prestar mais assim aqui, ó tá R$25,99 nessa farmácia que eu acabei de vir e na outra tá R$30 tá barato né? tá em conta eu comprei da... quanto é o meu caso? eu mostro pra vocês ó essa aqui também tá em conta R$28,99 e vem é, me vem 40 unidades da BabySec tinha outra aqui em conta também ah, não acho que é só essas duas essa aqui tá sem o valor sem o valor essa mas acho que eu vou levar uma dessa não sei tá pintando? tá pintando? levar um sabonete desse e um creme desse aqui tem mais alguma coisa aqui pra mim levar gente, já cheguei tô aqui na minha mãe vou mostrar as coisas que eu comprei agora tá? comprei esse pacotão de fralda aqui ó mas não é... não é pra Sibeli é pra dar pro filho do meu irmão comprei também esse lenço é também pra dar que ele vai nascer ainda deixa eu ir tirando aqui ó, eu comprei esse creme da Belly eu tô adorando essa marca ultimamente foi R$10,99 duas barrinhas dessa que eu adoro ó, foi R$10,50 cada uma um sabonete Dove da Baby, né também pra dar e esse bico de chupeta aqui que é pra mamadeira da Sibeli foi R$3,89 baratinho aí deixa eu ver quanto deu deu R$19,17 só essas coisas aqui ó, que a Sibeli está na mão e aqui foi em outra farmácia, tá? com sabonete peraí que eu já já vou falar o preço deixa eu ver aqui R$12,99 isso aqui foi em alguma farmácia não sei, gente ó comprei também esse kit de shampoo e condicionador foi R$13,00 foi R$12,99 ah tá foi R$12,99 é daqui tá? essa notinha comprei também um protetor diário todo dia foi R$10,00 uma escova de dente pro meu irmão que estava comigo foi R$2,00 gente essa escova de dente e sim comprei pra ele e esse creme aqui ó da Tralala que eu vou testar na Sibeli pra ver se vai dar bom R$10,99 300ml o cheiro é bonzinho e foi essas coisas que eu comprei só nas farmácias deixa eu ver é foi isso mesmo foi isso mesmo que eu comprei gente tudo isso aqui que eu comprei esse balinho que eu vou botar nas coisas aqui na mochila deve ter dado uns R$90,00 essa fralda aqui numa farmácia estava R$32,00 aí depois eu fui na outra eu mostrei vocês aí estava uma da Rugs por R$25,99 né e esse lenço aqui ó estava R$8,50 nessa farmácia que eu comprei ele estava R$10,00 então eu ia economizar uns R$7,00 aí né mas tudo bem essa marca eu estou gostando muito de usar ela ultimamente e é isso gente foi isso que eu comprei eu não passei em três farmácias mas deve ter dado isso uns R$90,00 isso tudo eu e o Sibeli acabou de acordar agora vou fazer uma mamadeira para ela ela está pedindo então eu e o Sibeli porque אני ensino eu e o Sibeli e eu e o Sibeli o Sibeli Toma. Obrigado. De nada, filha. Bebe na madeira. Obrigado. De nada. Mama tudo, tá bom? Gente, ela tá mamando a madeira. Né, Sibé? Mamadeira? Bebe. 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 Mamou tudo. Não liga a minha cara não que eu acabei de acordar. Meu cabelo pro alto. Aqui eu tô mostrando a realidade. Enfim. É... Sobre a cama, né? Da Sibélia, ela tá dormindo. Ela tá dormindo na cama. Só que aí, quando chega de manhã, ela acorda e vem pra minha cama. Entendeu? A cama dela lá. Ela dormiu. Ela dormiu na cama hoje. Aí eu, quando ela dorme, eu já boto ela lá, né? Aí ela vai e fica dormindo. Aí quando chega cedo, de manhã, assim, quando a netinha acorda pra ir trabalhar, como ele faz barulho. Ela ouve, né? Um dano e tudo mais. Né? Pela casa. Aí ela vai, acorda e vem pra minha cama. É isso. Tá se adaptando ainda, né? Daqui a um tempo ela vai acordar e vem pra minha cama. Pelo menos eu espero, né? Mas tá bom. Ela deita ali, às vezes, assim, sem ser pra dormir. Ela deita ali e fica assistindo desenho. Então ela tá se adaptando ainda, né? Porque muita gente tava me perguntando sobre isso. Gente, agora eu vou lavar meu cabelo com aqueles produtinhos que eu comprei ontem. Da da Bela. Comprei de abacate, né? E o creme de coco. Aí eu vou lavar ele, né? E eu venho aqui depois pra mostrar a vocês como ficou. Eu tô gostando muito daqueles produtinhos da Bela. Porque eu tenho só a máscara. E eu gostei muito. Aí eu fui e comprei o shampoo condicionador e o creme pra mim poder testar. Mas eu acho que eu vou gostar muito. Porque isso deu bem com o meu cabelo. Mas é isso. Vou fazer isso. Daqui a pouco eu volto aqui. Gente, a embalagem deles é linda. Olha só. Esse aqui é o shampoo. Eu acho que é meio transparente, né? E esse aqui é o condicionador. Mas olha que bonitinho. Verde até combinou com aqui. Amei a embalagem. Agora eu vou lavar meu cabelo. Já lavei o cabelo. Agora eu vou usar essa hidratação aqui. Que também é da Bela. E depois eu vou comprar ele de abacate, né? Pra testar. Mas vou usar essa hidratação aqui. E deixar de um pouquinho. Bom? Gente, eu nem vou pentear ele pra passar a hidratação. Porque ele tá um pouco embolado. Aí eu vou passar a hidratação assim sem pentear. Mas vou... Como é que isso fala? Massagear bem. Massageei bem. Tá vendo? Ele tá com bastante creme, né? De hidratação. Agora eu vou fazer isso do outro lado. E vou deixar uns minutinhos. Acabei de lavar o cabelo da Cybele também. Eu não tirei hidratação ainda do meu cabelo. Vou tirar daqui a pouco. E olha, o cabelo dela tá bem grande. Bem grande mesmo. Nossa. Muito grande. Tá grande o cabelo, não tá? Qual creme você vai passar? Cadê o creme? Cadê o creme que você vai passar? Tá no mundo da lua, gente. Vou passar esse creme que eu comprei ontem, tá? Ela abriu o cabelo dela já com shampoo e condicionador. E bota a roupa nela aqui. Gente, penteei o cabelo dela. Olha pra mamãe. Usei esse creme, né? Aprendimento e gostei. Vamos ver quando secar. O cabelo da Cybele encolhe muito. Olha só. Se eu passar o pente, ele vem até aqui embaixo. Olha só. O cabelo dela encolhe muito. Cadê a cama da Cybele? Olha. Olha um pouco a blusa, mas daqui a pouco seca. Um pouquinho de nada. Senta na cama. Gente, em breve eu vou botar uma cômoda aqui. Tá vendo? Ando junto com a decoração. Aguardem, gente. Porque nada é corrido. Mas... E também, gente. Vou mostrar aqui pra vocês aonde fica a roupa dela. Aqui eu deixo as roupas de ficar em casa. As calcinhas. Tem um monte. Aqui fica as roupas mais bonitinhas. Ó. Aqui fica short. Aqui fica macacão. Blusa de manga. E... E blusa normal. Sem ser de manga, mas assim mais bonitinha, né? E aqui fica roupa de frio. Tá uma baguncinha. Mas tá dobradinho, tá? Ó. Nessa parte aqui fica casaco. Aqui fica mais meia, que eu dou nozinho pra poder não perder. Aí... Aqui tem casaco também. Casaco. E aqui casaco também. E aqui são calças. Moletom. Também de ficar em casa, leg. E aqui também são calças. Desse lado de cá. Aí eu vou... Tô precisando muito de uma cômoda aqui. A jopa dela não tá dando muito aqui, não. E tem também ali no cabide. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui. Ó. Aqui no cabide tem algumas roupinhas dela também, ó. Tá vendo? Mas eu tô precisando muito de uma cômoda mesmo. Pra poder botar ali com a jopa dela. Vai ficar lindo, né, gente? Já enxaguei, passei o condicionador. Agora eu vou usar esse creme aqui, né? Que eu também comprei ontem e mostrei pra vocês. Só que eu não vou mostrar penteando. Então eu já comecei a pentear aqui, ó. Vou acabar de pentear. E já volto com vocês pra mostrar o resultado, tá bom? Então, um, dois, três. Gente, o cabelo ficou bem bonitinho. Tá com aspecto de saudável, né? Ai, amei. Então esse vídeo foi mais assim a minha rotina com a Sibeli de ontem até hoje, né? O que eu fiz também. Que eu lavei meu cabelo e tudo mais. Vocês gostam, né? Pede pra trazer mais a Sibeli. Tá bonita, hein, Sibeli? Toma, biscoito. Tá bonita, hein? Tá bonita. O que foi? Chupeta? Gente, então foi esse o vídeo de hoje, tá? Eu vou sair daqui a pouco com a Sibeli ali fora pra comprar um negócio também pro vídeo. Pro vídeo, né? Foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram que vai estar passando aqui na tela, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!